Boa noite, eu sou o Joaquim Roriz Neto e eu queria mandar uma mensagem pra todos vocês que o meu avô, Joaquim Roriz, ele não morreu. Ele ainda tá vivo, ele tá lutando, porque ele ama a vida. Ele ama viver. E ele não teve infarto, ele tá com sérios problemas respiratórios, falha renal. Eles não tão conseguindo controlar a pressão dele, mas eles tão fazendo de tudo. E tá sendo um motivo de muita tristeza na nossa família ver essas notícias espalhando que ele já morreu. Então eu gostaria de pedir pra vocês não divulgar a morte do meu avô até que seja confirmada pela família. Muito obrigado e eu tô pedindo pra vocês fazerem uma oração por ele, pela saúde dele, pela recuperação dele. Muito obrigado e fiquem com Deus. Obrigado e fiquem com Deus.